E aí pessoal, beleza? Em nosso Logo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal em nosso Logo HD. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Vem geral, vem geral, vem geral, vem. Vem geral, vem geral, vem geral, vem. E vai matar ou vai morrer. Vem geral, vem geral, vem. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Calma, 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 vamos ir com calma, vamos ir com calma, vamos ir com calma, assim ó. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. E o que vocês querem ver? São os três. Graças a Deus na final tem dois pretos de gueto no inferno da vida eu sou sobrevivente. Por isso sempre que eu penso no adversário eu sempre tô 10 passos à frente. Colocou o óculos contra o salvador e tirou a lente. Finalmente você criou coragem de olhar no olho do seu oponente. Porque se você não fizesse isso, na verdade isso nem seria signo. Eu avanço como a cura do câncer, mas hoje eu sou um câncer benigno. Ou eu posso ser o maligno. Porque sabe que eu tô overal. Contra você não dou perda total, mas é certo que hoje você toma pau. Mano, você tá overal. Tipo uma doença, eu sou viral. Não tenho essa história de status. Eu não ligo para o tal nacional. Você falou que eu falei de título, não importa o que você quer dizer. Não, o que eu me lembro. Quantas passos tem muita coisa a correr. Entre a gente a distância é mó grande. Eu tenho a calma, a calma de Gandhi. Eu não entendi muito bem o que falou. Porque a enrolação, a enrolação foi grande. Cheio de suporte, sem sorte, não entende. Eu achei até que era uma ponte. Mas moro embaixo porque seu freestyle é dependente de mim. Se esconde. Moro embaixo da ponte, mas ao mesmo tempo faço a minha poesia. Meu versículo de onde faz a minha filosofia. Debaixo da ponte, vários usam como moradia. E é por isso, meu mano, você tá ligado que agora eu vou fazendo no repeat. A minha ponte, a ponte para a Terabit. Só que hoje você pode chamar de mestre do beat. A ponte para a Terabit, mas eu vivo na terra do sonho. Eu sei que é mó treta, o problema é que a gente tá no ES. E a única ponte que faz a conexão é a ponte seca. Pode ter a terceira ponte. Eu sou a segunda, mas marca é bombeira. Perce palco, você tão grande. Pode saber que eu fui a primeira. Você foi a primeira. Meu mano, você sabe que você vai passar vexame. A única ponta pode ser a ponte seca. Eu rimo é ela ficar molhada e você tomar tsunami. Ei! Por isso que agora, meu mano, eu arranco corações. Rap é de alma, eu rimo na calma. Se a ponte eu faço essas conexões. Calma, calma, galera. Sai de frente dessa caixa. Eu ponho o Neo na caixa para eu me ouvir. Ele fala que vai fazer o tsunami, mas é porque você é uma bosta única. O tsunami que faz é em Camburi. Melhor não entender. Você quer nadar? Vem de coração. Porque aqui é o clima do ES. Nós mata esse otário e joga no valão. Mata lá e joga no valão. Mas eu vou fazer isso. Essa é a minha intenção. Eu sou MC, eu vou pra Camburi. Melhor do que passar a noite lá no Camburão. Mano! Por isso que agora você não vai da minha laia. Eu quero uma bela paisagem. Passo minha mensagem da curta uma praia. Noite no Camburão. Mas já tá acostumado, mano. Foi o que eu ouvi. E antigamente quando batalhar ainda era crime. Era noite de Camburão e amanhã no Camburi. Ei! Você não pegou essa época. Hoje o palco é muito grande, pode pá. Porque a gente pavimentou essa estrada que você falou que tá na espaços ainda pra pisar. Na espaços ainda pra pisar. Você tá gritando muito, você tem que se acalmar. Na verdade você pode estar 10 anos à frente. Mas vai demorar 10 anos pra você me alcançar. Eu sei que você começou primeiro. Antigamente eu te assistia no YouTube. Mas agora eu tô no mesmo lugar que você. Eu quero ver se ser homem vai manter sua atitude. Eu sou homem, vou manter minha atitude. Então pode pá. A única coisa que eu tenho pra dizer é te agradecer por você tá aqui. Porque um dia eu te vi lá. Ei! Você lembra disso? Sua inspiração? Essa é minha função, não é a história. Eu nunca liguei pra meta nenhuma de prêmio. Você tá aqui por mim já é minha vitória. É que eu amo essa cultura. Como odeia ditadura. A vida é dura e você sabe. Eu tenho rima ali na base. Sabe que tem momento que ela não cabe. Manda caru, mandar o Dudu. Que pena mano. Hoje você rala já que veio mandar rima ruim. Eu vim pra mandar porrada na sua cara. Eu não perco nada, pô. É o mandar caru. Eu vou mandar descer chuva. Porque eu sou tupã. Nesse lar eu acho que você não vai nadar. Eu posso escutar ou discutir. Você tá em outro estado. Eu vou aí incluir. Mas que pena que eu sou uma bomba relógio. E tudo que eu faço é destruir. Destruir. Exatamente o porquê eu tô aqui. Você quer falar que eu sou tupã. Faço um verso até se entupir. Será que percebeu esse meu free? Acho que você não é o MC. Pois mandaca tá destruindo o seu mundo inteiro. Aprisionado igualzinho um fim. Como é que eu venho? Mas o que venho? Isso é desenho. Isso é desenho. Não. Isso é um mais do mais do que esse engenho. Até porque você tem que entender que mandaca tá aqui. Falei que engenho com forma engenhosa infinita. Raio engenheiro do Havaí. Engenheiros do Havaí. Não ligo pra nada. Eu montei a banda do Kiss. E olha aqui no começo. Mãe, eu tinha só pra uma guitarra. Hein? Você não se lembra disso. Olha que absurdo. Você é tupi. Nós rasga no dente. Porque o Islã daqui é botocudo. Não. Não vem falar de guitarra. Porque agora eu controlo. Mandaca, arué, slash, espírito santo, domine o solo. Você percebeu? No caso você não passará. Pois mandaca é Jimmy Hendrick. No beat é Kendrick Lamar. É, mas eu posso te explicar. Você é Kendrick Lamar. Não quero escutar. Porque aqui é favela. Quando o sol toca tudo no poesia acústica. Hein? Você não entende, pô? Que alto pique, meu pro? Vai pra cultura de branco. Vai pra Europa. Mas não escuta rock and roll. Não. Nunca gostei de acústica. Prefiro ir muito mais harmônica. No caso, confesso que eu venho. Eu sou Beethoven. Quando o que eu faço é sinfônica. Você percebeu ou não? Rapidamente, Guimão. Pois acústica é tipo instrumento. Manda carolês, violão. É, sou John Green. Eu sou quem quem quiser. Porque o rock também é preto. Como foi que o hip hop e seu mané. Tudo que você citar, eu sei. Tudo que você citar, eu sei. Porque não importa do que você fala. E até a música é quase cá, mano. A gente errei. A gente errei. Sim. Então eu vou fazer com calma. Direto da minha alma. Olhando no seu olho. Isso aqui é meu compromisso. Você quer ver o melhor? Eu sempre dou o melhor. Eu nasci meu melhor. Eu não consigo menos que isso. Então, tô tenso nunca. Eu sou um fio de tensão. Mas agora vai escutar. Porque eu sei. O menor é que o desencapado sem o fuzil na cintura. Eu trouxe o microfone e ele virou a minha cá. Puto. É o Vinicius ou o gueto? Não sei. Eles dizem que todos nós são preto. E eu sei. A diferença entre todos nós é que o Vinicius Zeny não faz parte do soneto. Ah! Entendeu? Isso realmente é som de gueto. De preto e de favelado. Quando toca, ninguém fica apavorado quando tem o do por perto. Desculpa, mano. Mas tua rima lá não faz nenhum sentido. Você perguntou se é o gueto. Isso que consome. Depois dessa batalha que tu apanhar, nunca mais tu vai errar o meu nome. Mano. Tá perguntando o que eu sou. Esse é teu melhor nessa batalha. Mano, contra mim você falou sobre a cá. Só que o teu pente hoje não falha. Você acha que você é brabo. Fala sobre pente. Mano, por favor. Tu não é meu aliado. Eu tenho um pente de rima e de informação. Melhor botar colete, senão vai sair furado. Porra! Vem devagar que o papai é cabuloso. Aí, meu mano, teu freestyle é horroroso. Tua rima ela foi fraca. Tu só é muito orgulhoso. É. É. Três, dois, um. Rima! Eu sou orgulhoso. Eu tenho um pente de garfo e com ele eu levo todos esses MC pra casa. Falou pra caralho, mas você não soube o morro. Falou que tinha pente, mas só era goiabada. Ah! Tudo travado nos 50, eu tenho de 150 comigo. Já que você falou que tá fora da sua casa. Juntar mais três no seu ponte, pode convidar os amigos. O mano falou que eu não subo o morro. Mano, pode crer que eu vou te matar. Olha o Dudu falando que eu não subo o morro. Eu já tô no morro, tu que tem que subir pra me encontrar. Porra! Vem devagar que o bagulho é meu no dono da revolta. É por isso que tu vai perder pra mim. Tu é bom de argumento e é fraco de bater volta. Mas aí, é por isso que nesse argumento eu vou te esbancar esse otário. Subiu o morro pra se contar. Tá parecendo o Playboy quando passa e editar o publicitário. Ah! Eu desci o morro pra encontrar. Mas eu preciso do pelo esse microfone. Eu desci o morro e eu tenho moral hoje pra subir lá. Por isso a favela inteira conhece meu nome. O Dudu tá querendo... Ah! Ah! He-ha! Vem, vem cá pra se esbancar. Ei! Mas esse cara no drill, represento o Brasil. Você tá ligado que você já perdeu? Acho melhor você chamar o tio Phil. Esse cara aqui não vai aguentar. Você tá ligado? É fogo no pavio. Minha palavra é tipo munição. Eu tenho muita bala de fuzil. Mano, só dentro da construção. O cara puxou o grito. E aqui é freestyle puro. Você nem vive apenas de improviso. Fica fazendo freestyle em casa pra poder escrever as linhas de trap. Quando você chega na batalha, você manda essas linhas aqui contra os moleque. 2 a 0 pro DJ. Você perdeu pro beat de drill. Eu nunca vi um macho alfa desse. Mano, cadê se torta o barril? Ei! Mas agora, se trofeio, eu explico pra vocês. Um macho alfa é beta. Precisa de mais um ômega 3. Ah! Ah! Ai caralho! Ai que pala machista foi essa? Esses caras que pagam de foda. Toda batalha me estressa, porra! Não vem com essa e me escuta. Não se apressa. Tudo não tem vacina no sangue. Mas cê sabe que o homem se desce. Mas cê tá ligado truto. Embaixo do meu pé agora vai para esse verme. Esse cara gritando, gritando. Tá parecendo a mulher da top term. Mano! 3, 2, 1, rila! Eu tô até perdi para o beat. Posso não ser o melhor da improvisação. Só que cê sabe um dia após o outro. Nós não é o melhor, mas é superação. Não é superação. Eu sou o exemplo disso, eu superei pra caralho. Pode mandar a Avena de novo, porque ela me deu mais trabalho. Esse aqui é o ômega, é o alfa. Eu não sei o que é, mas última vez que pisou na S. Ficou embaixo da sola do pé. Cê tá ligado, meu truta. Vai, ó. Oh, 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 oh. É a revolta dos clones, então... O que eu não posso tentar? É o homem. Luke Skywalker, eu sei o meu lugar. É a revolta dos clones, agora ele pede, não entendeu e fica puto. Não reconheceu esse trio, é a Sakura, o Sasuke e o Naruto. Mano, sinceramente, agora você não aguenta. Se cê quer falar de anime pra ganhar de mim, cê pede ajuda do 90. Ai, eu não peço ajuda do 90, eu sou herdeiro maldito, a base do ódio. Eu sou Goku, fiz em cinco episódios que cê demorou dez. Não, não entende isso aqui, meu mano, porque eu não tô pelo pódio. Mas eu sou o Dudu, eu boto o seu fator debaixo dos meus pés. Eu demorei dez pra poder ganhar o vilão e ganhar o universo. E você demorou duas vezes pra poder mandar esse verso. Aê, sinceramente, cê tá ligado, faz um hit. Faz um favor pro Dudu ganhar de mim, de gente, assaltar outro beat. Não solta outro beat, pô. Eu dei terceiro round, mano, cê não viu? E ele que demorou sete verso pra encaixar no beat de trio. Que vergonha. Só em me vencer, porque é um macho alfa da alcantéia de vocês. Acabou de perder. Então, apesar de que foi a reação das batalhas do Dudu, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, 1 ou 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal, Rimeu Sulo HD. Tamo junto, é nóis, falou.